Hoje é quarta à noite, vocês vão ver esse vídeo já da manhã, porque eu já vou subir ele agora, daqui a pouco E eu quero desabafar com vocês, porque eu sempre fui muito sincera aqui, sabe? Eu sempre postei tudo da minha vida aqui, eu amo o YouTube O YouTube é uma plataforma que eu cresci muito, sabe? Não só aqui, mas como pessoa também É uma plataforma que eu desabafo muito, sabe? Eu tenho meu público ali fiel, que me segue, que me acompanha e que gosta muito de mim Então, é muito difícil pra mim fazer esse vídeo Porque, cara, o YouTube, querendo ou não, foi onde eu comecei com tudo, sabe? Na internet, gente, eu gravo vídeos para o YouTube desde os meus 12 anos, assim Tipo, desde muito pequenininha Não nesse canal, eu tinha um outro Mas eu tô na internet há muito tempo Inclusive, antes de começar a falar, né? O porquê que... O porquê desse título desse vídeo, né? Que ainda não é um título chato É um vídeo mais chato Eu queria pedir pra vocês votarem em mim Eu tô participando de uma premiação E é uma premiação muito importante Eu quero muito ganhar o primeiro lugar, sabe? Até pra me dar uma animada, né? Não sei Então, vão lá e votem Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Eu tô concorrendo à maior influenciadora de Santa Catarina Na verdade, é uma premiação brasileira Então, são várias categorias Eu tô na categoria Santa Catarina Então, eu quero muito que você vá lá e vote em mim, tá? É... Vou ficar muito feliz se eu tirar o prêmio Mas, enfim O que eu tava falando, né? Gente, assim, ó Eu tô muito chateada com o YouTube Porque... Cara, os meus últimos vídeos, vocês perceberam, né? Eu acabei não postando muito e tal Tô bem, tipo, sem criatividade de conteúdo Por quê? Um vídeo meu Vocês lembram o vídeo que eu postei do meu aniversário Que o dia fez aquela surpresa maravilhosa pra mim E tal, tal, tal Gente, de manhã cedo Eu tava dando uma mapa o Tom Mas, tipo assim, ó Uma cena que apareceu pouquíssimo segundo, sabe? Tava dando uma mapa o Tom E esse vídeo foi... Foi reivindicado, né? Eu recebi, tipo, um... Tipo, um aviso, né? Um cartão vermelho, digamos assim Que é um conteúdo... Exual Entendeu? Não posso falar a palavra aqui Mas vocês entendem, né? Era um conteúdo muito vulgar e tal Então esse vídeo foi banalizado Porque eu tava simplesmente amamentando o Tom E, tipo assim, foi uma cena de, sei lá Menos de um minuto, sabe? E outro vídeo meu que foi banalizado Foi o primeiro banho do Tom na banheira Eu não podia Porque aparecia ele na banheira Gente, mas os vídeos meus Esse mês, nesse passado e tal Foram tudo banalizados, sabe? E daí eu tô bem chateada Porque eu tenho muito, tipo, conteúdo Quero gravar Queria gravar rotina Nossa Queria gravar coisa assim Só que eu não posso, entendeu? Não dá Porque o YouTube tá banalizando tudo nos vídeos E eu não sei porquê Entende? E tá bem chato Porque eu não consigo pensar em ideias novas Pra trazer pra vocês, sabe? Eu gosto muito dessa ideia de vlog Mas às vezes eu fico pensando Será que é legal mostrar meu dia? Meu dia é tipo assim tão rotineiro, sabe? Eu corto sempre no mesmo horário Daí o Tom manda tomar mamafrado e dorme Mamafrado e dorme É sempre a mesma rotina, entendeu? Então eu não sei Que conteúdo eu posto pra vocês Eu não sei o que vocês querem assistir Por isso eu quero muito que vocês comentem nesse vídeo, né? Ah, posta sempre Grava sempre os seus sinais de semana E tal, entendeu? E querendo ou não O YouTube São vídeos que demandam muito tempo Porque você tem que estar ali Gravando e tal, 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 entendeu? Então Passa por uma edição, etc E eu percebo muito que a internet Ela tá curtindo vídeos muito curtos Por isso que a gente tá Tá cada dia a mais Os shorts tá crescendo muito O reels O tiktok Então Porque o povo não tem mais paciência Pra ver um vídeo como esse De quatro minutos Que tá dando agora, entendeu? Mas Eu não sei, gente Eu quero muito a ajuda de vocês Pra eu continuar com o YouTube Eu preciso muito da ajuda de vocês Porque senão eu não vou continuar com o YouTube, sabe? Eu preciso que vocês me mandem ideia Me ajudem O que eu poderia melhorar Mandem aqui, entende? Porque Às vezes a gente posta um conteúdo Com muito carinho Muito amor e tal E meio que ele flopa Então Eu queria muito Tipo que vocês me dessem uma luz, sabe? Uma coisa assim Eu tô muito ativa no Instagram Eu tô amando Ficar lá no Instagram e tal Mas Eu amo o YouTube também E eu sei que o YouTube é uma plataforma Que meus vídeos ficam gravados pra sempre Todos os momentos Então Eu quero ter isso registrado Pra daqui a alguns anos eu ver, sabe? Mas É bem ruim, assim Sabe? Porque eu não sei O que vocês querem ver Minha rotina é tão parecida Não é tão igual Quero muito que vocês Me ajudem, tá? Então comenta aí O que vocês acham As ideias Eu vou agradecer E é isso, tá? Eu só queria mesmo Desabafar Tô aqui de cara lavada De cabelo Molhando Mas eu queria desabafar com vocês, tá? Porque eu gosto muito De ser sincera aqui E vocês saberem Tudo que tá rolando Tudo que tá acontecendo Tá bom? Então é isso, gente Um super beijo Votem me lá E até mais Amo vocês, tá? Eu não vou terminar o canal agora Mas se continuar assim Talvez sim Tá bom? Beijo Tchau